Você já viu o cão chupando manga, mas chupando cana, você já viram? Olha aqui, olha aí Max. Esse é o cão chupando cana. Cadê a cana, Max? Cadê a cana? Max, vem. Esse é o cão chupando cana. Dá a cana aqui, Max. Vem. Dá a cana aqui, dá. Aqui, olha. Vai, vai, vai. Cadê a cana? Cadê a cana? Cadê a cana? Vai chupar? É o cão chupando cana. 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 Gostou? 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 Quer mais? Max? Hein, Max? Hein, Max? Hein, Max? Quer mais cana? Cana aí. Chupa mais. Até o caroço. Céu, Max. Céu, cão chupando cana. Céu, 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 céu. Céu, céu. É o cão chupando cana. Céu, céu. Céu, céu. Céu, céu. Cadê o gato, Max? Cadê? Cadê o gato? Mais cana. Esse é o caroço, meu. Deligosa de cana mesmo. Chá da mãe. É isso aí, Max. Você é o cão chupando cana.